Também referente à impositiva, eu repassei toda a impositiva no valor de R$ 937.800, a construção do novo NGA. Eu estive no local onde será construído o novo NGA, previsão do projeto arquitetônico que foi nos apresentado a planta, num primeiro momento nós temos somente a planta baixa. O projeto que eu vi ficou muito bonito, eu acho que vai contemplar a população de Franca, corrigindo aí um erro de anos e anos de locais que são insalubres para atender a saúde. Como o posto de saúde ali na Ovidor Freire, com a Couto Magalhães, o próprio NGA atual. Então é um grande ganho para a nossa cidade. O vereador Gilson Pelizarro tem razão que nós temos que pensar na questão do transporte, levar o transporte público a esse local. Então eu tenho certeza que a Câmara Municipal de Franca está fazendo o teu papel. Então fico feliz aqui e vamos estar acompanhando de perto, porque nós vamos passar para o processo agora de abertura da licitação, que tem o compromisso já de se fazer em janeiro de 2023. Então não só eu, os demais colegas, vamos estar acompanhando e tenho certeza que a população sairá ganhando. Tchau. 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 Tchau.